Nesse dia que o Senhor fez para nós, nesse dia de esperança, nesse dia de confiança, nesse dia de graça Nessa terça-feira somos convidados a louvar o Senhor, a bem dizer o Senhor Eu quero abraçar você que está me acompanhando pela sua emissora local, muito obrigado Valorize essa emissora que leva a palavra de Deus para o mundo comigo Valorize o Sistema Renascidos em Pentecoste, você de Brasília e do Brasil, muito obrigado Que Deus esteja na vossa vida, nessa terça-feira, que o Senhor seja a nossa esperança e confiança Nesse dia que o Senhor fez para nós, nesse dia de alegria, nesse dia 29, amanhã se Deus quiser Eu faço 26 anos de ordenação e o Senhor me deu força para chegar até aqui E o Senhor caminhou comigo e eu sei disso, sem o Senhor eu não teria conseguido E o Senhor derrabou muita graça na minha vida, mas a gente fala sobre isso amanhã Mas eu já estou louvando o Senhor por isso Já estou agradecendo o Senhor pelo dia da manhã E você também, você também louve o Senhor por isso E agora vamos louvar o Senhor, vamos bem dizer o Senhor Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te engrandecer Pela vossa misericórdia, pela vossa graça, pela vossa bondade, muito obrigado Pela unção poderosa do vosso espírito, eu quero te louvar Eu quero te render graça porque tu és o meu Senhor Quero te render graça porque tu és o meu Salvador Eu quero te render graça porque o Senhor me toca, o Senhor me cura O Senhor me transforma e o Senhor me ajuda Por isso, nesse dia, Senhor, eu te glorifico e eu te bendigo E eu te rendo graça porque tu és o nosso Deus Porque tu és o Senhor da minha vida Porque tu és o Senhor que nos salva Tu és o Senhor que nos conduz Tu és o Senhor que nos abençoa Tu és o Senhor que nos ajuda Por isso, nessa terça-feira, eu te glorifico Nessa terça-feira, eu te rendo graça Nessa terça-feira, eu quero te louvar Eu quero te bendizer porque tu és o nosso Deus Porque tu és o nosso Redentor Porque tu és o Salvador Porque tu és o Deus que nos tira do abismo Nos tira de qualquer situação Por isso, meu Senhor e Deus, eu te bendigo Eu te glorifico pela vossa presença Pela vossa graça na minha vida Pela vossa bondade, muito obrigado Pela vossa paz, muito obrigado Pela vossa palavra, muito obrigado Por me sustentar na Eucaristia, muito obrigado Por me tornar, Senhor, um homem de fé, de esperança Eu te glorifico por isso Eu quero louvar a Deus por todas as graças Por tudo que o Senhor tem feito Eu quero bendizer o Senhor Pela vossa bondade e fitalidade Por isso, eu glorifico o Senhor Nessa terça-feira Por tudo que Ele tem nos dado Pela sua casa, pela sua família Vá louvando a Deus A família é importante Sem família você não é nada Então eu digo ao Senhor, muito obrigado Pela minha família Muito obrigado por tudo que o Senhor tem dado A minha família Eu quero lhe agradecer por isso Eu quero lhe bendizer pelos meus amigos Diga, Senhor, muito obrigado pelos meus amigos Você que não tem amigo Ore o Senhor e peça bons amigos Que eles fazem parte da sua vida também Então louve o Senhor E você que já tem, louve o Senhor por isso Bendiga o Senhor por isso Sim, vai louvando o Senhor Vai agradecendo o Senhor Por todas as graças que Deus tem te dado A família é uma graça Os amigos são a graça O trabalho é uma grande graça do Senhor A saúde é um grande dom do Senhor Para você O que você conquistou Mesmo com o seu trabalho O seu trabalho foi facilitado Pela graça do Senhor Pelo poder do Senhor Seu trabalho está sendo facilitado por Deus Então seja agradecido Diga, Senhor, muito obrigado Obrigado pela vossa bondade e misericórdia E assim vai dizendo para o Senhor Eu quero te louvar Eu quero te glorificar Eu quero te bem dizer, Senhor Por tudo que o Senhor tem nos dado Pelo meu pai Pela minha mãe Pelos meus irmãos, Senhor Muito obrigado Por todas as pessoas que já passaram pela minha vida Muito obrigado Por todas as pessoas, Senhor Que nos ajudaram de todos os modos Muito obrigado, Senhor Pelo dom da vida Muito obrigado Obrigado, Senhor Por essa experiência maravilhosa De viver todos os dias Eu te rendo graça Pela vossa misericórdia Eu te rendo graça Pelo seu amor eterno Eu lhe rendo graça Pela sua graça E pela sua fidelidade Obrigado, Senhor, Jesus Cristo Obrigado pelo seu poder Pela sua bondade Pela sua fidelidade Eu quero te louvar Eu quero te engrandecer Eu quero te bem dizer Porque tu és o nosso Deus Porque tu és o Salvador Porque tu és o nosso Redentor Porque tu és o nosso Deus Que nos tira do abismo Que nos tira de qualquer situação Que transforma a nossa vida Que nos dá a vossa paz E a vossa força Por isso eu te louvo Por isso eu te engrandeço Por isso eu te bendigo Por isso eu te rendo graça Porque tu és o Senhor Que nos conduz Tu és o Senhor Que nos sustenta Tu és o Senhor Que nos dá força e coragem Tu és o Senhor Que vai nos transformando Nos curando Nos abençoando E nos transformando Meu Senhor E meu Deus Eu lhe bendigo Eu lhe glorifico Porque eu sei Que nesse dia Você me sustenta No combate E me faz vitorioso Amados irmãos e irmãs Eu te apresento Esse livro Maria A nova primavera Essa grande primavera De Deus Entrou na nossa vida E na nossa comunidade A revelação Que o Senhor nos deu Alguns anos atrás Sobre Nossa Senhora Da primavera E aqui nós temos A imagem de Nossa Senhora Da primavera Eu escrevi esse livro Falando sobre Essa revelação E é um livro maravilhoso Que você deve ler Deve conhecer A devoção A Nossa Senhora Da primavera E venha conhecer Porque fica aqui No centro de evangelização A imagem de Nossa Senhora Da primavera E adquira esse livro E agora nós vamos Meditar na palavra De São Paulo Palavra do Senhor Tirada da carta De São Paulo Aos Romanos Melhor falando O que diremos Depois disso Se Deus é por nós Quem será contra nós Aquele que não poupou O seu próprio filho Mas que por todos nós Entregou Como não nos darás Também com ele Todas as coisas Quem poderia acusar Os escolhidos de Deus É Deus que justifica É Deus que justifica Quem os condenarás Cristo Jesus Que morreu Ou melhor Que ressuscitou E que está A mão direita De Deus E quem intercede Por nós Amados irmãos E irmãs São Paulo Faz esse questionamento O que diremos Depois disso Diz ele Se Deus É por nós Quem será Contra nós Quem pode Ser contra nós Se Deus Está do nosso lado Se Deus Está a nosso favor Se ele luta Do meu lado Quem poderia Vencer Deus Quem poderia Ter poder Mais do que Deus Quem poderia Fazer mais Do que Deus Fez e faz Então nessa terça-feira Não temas Não tema Porque se Deus É por nós Quem será Contra nós Ninguém Pessoas falam Muito de Satanás Mas o poder De Satanás É extremamente Limitado Ele não Tem poder Poder É de Deus E o poder Vem de Deus E o poder Está com Deus Por isso Nós podemos Dizer isso Nós somos Vitoriosos Porque temos O Senhor Do nosso lado Porque temos O Senhor Lutando Do nosso lado Porque temos O Senhor Vencendo Do nosso lado Se Deus Está E a prova Disso É que Ele Não poupou O Seu próprio Filho Mas deu O Seu Filho Para nos salvar Entregou O Seu Filho Para nos salvar Ele nos deu Jesus Cristo E Jesus Cristo É o Leão De Judá Jesus Cristo É o Vitorioso Jesus Cristo Venceu E vence Todas as batalhas Por isso Nesta terça-feira Coloca a tua esperança No Senhor Confia no Senhor E além disso São Paulo Questiona Quem nos condenará Quem tem o poder De nos condenar É Cristo Mas foi Jesus Cristo Que morreu Ou melhor Ressuscitou Por nós Ele está vivo Esteve morto Mas agora vive E vive para sempre Ele é o mesmo Ontem Hoje Sempre Luta Luta Do meu lado Luta Por mim E luta Por ti Alegra o teu coração Alegra a tua alma Alegra a tua mente Alegra a tua vida Nesta terça-feira Porque o Senhor Está contigo Porque o Senhor Te resgata Porque o Senhor Te salva Porque o Senhor Te dá força Porque o Senhor Te dá coragem Porque o Senhor Te sustenta Quem nos separará Do amor De Cristo É uma pergunta Que Paulo Também vai fazer E nós vamos Meditar amanhã Se Deus quiser Se Deus quiser Vamos meditar amanhã Porque amanhã Eu completo 26 anos De ordenado Então eu tenho razão Para pregar Essa palavra E testemunhar Essa palavra Porque eu sei Que muitos Tentaram me destruir Mas todos saíram Perdedores Não perdi Numa batalha Nesses 26 anos Aliás Não é 26 anos Não Ano que vem Eu faço 40 anos De caminhada Com Jesus Cristo Porque eu conheci Jesus Cristo No dia 12 de junho De 2000 De 80 De 80 Aliás De 83 E nesse dia Eu vi a glória De Deus Entrar na minha vida E entrou Para valer Entrou Para valer Um Deus Que só me pediu A única coisa Seja fiel Seja fiel E eu resolvo Tudo É assim Que ele disse Também para Daniel Na cova dos leões Assim que ele vai dizer Para todos E até para Jona No seio da baleia Sendo fiel O Senhor Ele te tira De todas A situação Porque ele está Do seu lado Se Deus Está conosco Quem pode Nos atacar Quem pode Nos vencer Essa doença Essa morte A morte Já foi morta Com a morte De Jesus Cristo Aliás Com a ressurreição De Jesus Cristo A morte Já perdeu Então agora Quero orar Por você Quero orar Por você Que está doente Nessa terça-feira Você que está Internado E do hospital Você nos pede Oração Você que está Doente Em casa Você que está Vivendo uma situação Difícil Eu vou orar Por você E você Ora comigo Diga comigo O Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Nessa terça-feira Eu preciso Da vossa misericórdia Nessa terça-feira Eu preciso Ser curado Senhor Você sabe O quanto Essa doença Tem me feito Sofrer Você sabe Que essa doença Tem me Emprostado E nessa terça-feira Senhor Eu li na vossa Palavra Que o Senhor Está comigo Que o Senhor Está aqui Que o Senhor Me faz vencedor Senhor Eu li na tua Palavra Que se o Senhor Estar do nosso lado Se o Senhor É por nós Quem será Contra nós Então Nessa terça-feira Senhor Eu peço Que venha me curar Que venha me libertar Que venha me ajudar Que venha me transformar Senhor Você sabe Da minha vida Você sabe Que eu tenho passado Que eu tenho sofrido Então Nessa terça-feira Eu coloco Toda a minha vida Nas vossas mãos Eu peço A força A coragem A determinação A esperança A confiança A alegria Eu te peço Habite em mim Porque eu preciso De você Eu preciso Da vossa Fitalidade Da vossa Misericórdia Eu preciso Da vossa Graça E do vosso Poder eterno Eu preciso Do vosso Amor Infinito Senhor Nessa terça-feira Eu coloco A minha vida Nas vossas mãos Eu coloco A minha situação Nas vossas mãos Eu coloco A minha casa E a minha família Eu coloco Esse local Que eu estou Senhor Eu estou aqui Nesse hospital E eu clamo Por ti Eu peço A vossa Força E a vossa Paz Eu peço A vossa Graça Agora Eu peço Que haja Poderosamente Na minha vida Que eu saia Dessa doença Vitoriosa Que eu saia Para testemunhar O teu poder Diga isso Agora Você que está Nos hospitais Você que está Doente em casa Diga Senhor Eu vou sair Dessa doença Por causa Da vossa Misericórdia Eu sei Que o Senhor Vai usar Os médicos O Senhor Vai usar Os remédios Ou o Senhor Simplesmente Vai me curar E eu lembro E eu lembro Que quando eu Estava Com o Covid Quando eu Estava No hospital Quando me disseram Que eu ia Possivelmente Ser entubado Às 5 da manhã Era mais ou menos Às 20 horas Quando me falaram Isso Eu olhei Para o céu E disse Para Jesus Cristo Eu estou aqui E eu sei Que você também Está Então estamos juntos Estamos juntos Eu estou com Nossa Senhora Você está Comigo Eu estou tranquilo Eu sei Que se o que acontecer Vai porque o Senhor Vai me conduzir Em um certo momento Da noite Eu tive uma visão Com Nossa Senhora E ela me curou Ela veio No nome poderoso De Jesus Cristo E às 5 da manhã Quando os médicos Chegaram Eu estava 100% curado Recebi E foi alta No outro dia Deus pode fazer E Deus faz Eu sou testemunho Que Deus faz Nesses 20 e poucos anos Nesses 20 e poucos anos De missa De cura e libertação Eu tenho visto Muitos milagres Então eu te digo Nessa terça Feira Não tem razão Para se entregar Não tem razão Para dizer A doença Venceu Essa situação Venceu Não diga isso Você tem Deus Se Deus É por nós Quem será Contra nós Você ainda tem vida Você ainda Tem vida Então essa vida Brota Brota da cruz De Jesus Cristo Brota da tua oração Brota de todos Os lados E Deus te levantará Com toda certeza Deus vai te levantar Deus vai te ajudar Deus vai te dar Força e coragem Deus vai te sustentar Deus vai te dar Confiança e esperança Então espere no Senhor Não se desanime Confie no Senhor Porque você será Que Jesus Cristo E até amanhã Se Deus quiser Deus vai te dar Deus vai te dar Obrigado.